Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita, eu quero agradecer ao meu irmão Douglas, lá de Portugal, que está conectado aqui com a gente, é um parceiraço do Falando de Bíblia, e que me enviou um vídeo super curioso que eu quero compartilhar com vocês. Vocês estão pensando que doideira do mundo pentecostal e neopentecostal só acontece no Brasil, irmão? Dá uma olhadinha aí, confere aí. Você viu aí? Fiz até assim, igual do Muay Thai, já defendi aqui para não apanhar também. Fiquei com medo. Estou rindo de nervoso. Gente, os cultos deixaram de serem cultos para virarem espetáculos. Se não me falem a memória, a frase é de expurjam. Haverão pastores que serão pastores de bodes e não de ovelhas. Haverão dias que faltará a seriedade dos pastores nos púlpitos e nós teremos entretenedores. E aí nós estamos vivendo esses dias. Como é que eu vou acreditar num negócio, levar isso a sério? Coitado, a pessoa vai na igreja para ser liberta, para uma cura, para buscar a Deus, para fazer uma conexão com o sagrado. Aí os obreiros seguram aí. Toma, cai, tome, cai. Irmão, isso cansa, irmão. Cansa. Aí o povo reclama quando o pastor fala assim, olha para o irmão do seu lado. Irmão, você tem que vir num culto desse aí, você gosta de reclamar. Seu murmurador. Aí nesses espetáculos aí, onde o superpoderoso está ali fazendo as coisas dele, aí eu fico pensando, o que que isso aí edifica? Para dizer que ele detém poder? Para dizer que ele faz? Para dizer que ele é o debeche, o melhor? Que ninguém faz igual o que ele faz? Gente, pelo amor de Deus. João 17. Hoje eu vou ficar bem simples para a gente pensar. João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A falta de Bíblia, a falta de conhecimento do livro de Deus, do manual de fé de todo cristão, é o que causa essas bizarrices na igreja. E a gente já viu aqui, irmão, um que andou na corcunda do outro, o outro que lutou lá, fez uma simulação de jiu-jitsu, dizendo que estava agarrando o anjo, dominando o anjo. A gente já viu de quase tudo aqui, o outro que tocou fogo na Bíblia, no culto de criança, para impressionar as crianças, e Jesus disse para nós, aqui está registrado, na sua oração sacerdotal, a sua súplica ao Pai era, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia ainda é o suficiente. A falta de conhecimento bíblico faz com que a gente beba água engarrafada, alimento estragado, ingerimos isso, e achamos que estamos alimentados e saciados na nossa sede. Não, nós não estamos saciados, nós não estamos completos, nós estamos comendo o alimento estragado, por conta de maneirismos desses camaradas que fazem as suas encenações, as suas teatralidades, e o pior, são dominadores sobre o povo. Aí a pergunta que não quer calar, onde tudo isso vai parar? A pergunta que não quer calar, que espiritualidade é essa na igreja, gente? Aonde eu rebaixo a figura do meu irmão, humilhando-o? E o pior, as pessoas acham que aquilo ali foi a maior sensação espiritual que ela já experimentou na vida. Você concorda com isso? Você acredita que está faltando exposição bíblica na igreja hoje? Nós temos tantos recursos para conhecimento bíblico hoje na internet, pesquisas, tantas coisas boas que a gente pode ali razoavelmente conferir, aparelhar, conversar, robustecer o nosso conhecimento, só que a galera não está nem aí, o negócio deles é que, não, a gente tem que ser espiritual. Mas que espiritualidade é essa? Aonde eu derrubo o meu irmão, aonde eu tenho prazer de mostrar que não é eu que estou detendo o poder, que estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, todo mundo tem que estar subjugado à minha liderança porque eu revelo, eu expulso o demônio, eu derrubo os irmãos no poder. Você não viu os apóstolos fazendo isso? Você não viu Jesus fazendo isso? Pelo contrário, Jesus vendo o camarada lá riado, abaixado, ele levantou o camarada. Ele não dava essa espetaculosidade que nós temos nos nossos dias. Gente, Deus tem a misericórdia de nós. Nós somos a igreja do tempo do fim, mas estamos muito perdidos do propósito de Deus aqui, revelado nas Sagradas Escrituras. Eu sei que tem muita gente séria ainda, mas tem muita gente em visibilidade que não leva o Evangelho a sério. E as palavras de Jesus cabem para esse momento. Santifica-os na verdade. Essa deve ser a nossa oração e a nossa vivência. A santidade pela palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Muito obrigado, irmão Douglas, pelo vídeo. E aí eu quero pensar com você. É show ou é culto? É stand-up ou é encontro da palavra? O que está acontecendo? Vamos para mais um bom bate-papo? Deixe seu comentário aí. Compartilhe esse vídeo com alguém. Vamos juntos? Porque daqui nós continuamos falando de Bíblia. 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 Obrigado.